Prédios desmoronando, erupções vulcânicas queimando cidades, tsunamis varrendo continentes, ciclones e furacões para todos os lados, e você perdido em meio a essa hecatombe planetária. Você recebe um alerta que está começando em sua região. O que fazer? Você precisa fugir o mais rápido possível. Mas o que levar para ajudar a sobreviver? Você sabe? Não? Então vem comigo que nós vamos descobrir. Eu sou o Marcelo e você está no Ditudo, o seu canal de notícias, teorias e curiosidades. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer. E não esquece, aciona o sino de notificação para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então, bora que é uma curiosidade apocalíptica. 5 coisas que vão salvar a sua vida durante um apocalipse. Antes de eu continuar, eu quero agradecer todos que estão acompanhando o canal e lembrar que o canal é para vocês e que os comentários e likes trazem interação entre o canal e quem está assistindo. E que também eu procuro ler todos os comentários e responder os que eu posso, pelo menos com um gostei. Bom, quem nunca pensou pelo menos uma vez que o mundo pode acabar de repente? Seja por um cataclisma global ou um super asteroide. Ou até por uma terceira guerra mundial. Mas o que fazer se algo dessa magnitude estiver acontecendo? E você precisar fugir às pressas das zonas de risco. Nós aqui do De Tudo tivemos um debate acalorado e elegemos cinco itens que podem fazer a diferença entre sobreviver ou sucumbir durante uma fuga repentina. Então assista e descubra quais são esses super itens e depois nos diga se você concorda e quais você levaria. Lembrando que todos os itens pensados são os que normalmente encontramos em nossas residências. E não significa que não podemos levar outras coisas também. Então bora recolher os itens e salve-se quem puder. Cinco. Cantil. Esse item é indispensável, pois nós precisamos levar a água conosco. Pois podemos ficar vários dias sem encontrar uma fonte de água e acabar desidratando. E como todos sabem, a desidratação mata. Então não esqueça seu cantil durante a fuga. Claro que uma garrafa plástica também serve. Quatro. Cobertor. Esse item também é indispensável para a sobrevivência. Pois não sabemos onde vamos dormir ou como estará a temperatura no dia de amanhã. Então ele serve tanto para nos proteger durante o dia como também à noite enquanto dormimos. Afinal, ninguém quer morrer de frio enquanto dorme. Três. Isqueiro. Esse talvez é um dos itens mais importantes. Apesar de estar na terceira posição, pois com ele podemos acender fogueiras e assar alimentos. E junto com o cobertor, nos aquecer. Lembrando que algumas caixas de fósforos, apesar de menos duráveis, também servem neste quesito. Dois. Canivete. Se ele fosse o suíço, melhor ainda. Contudo, até o comum é indispensável. Pois, para comer, talvez tenhamos que caçar. Então ele serviria para fabricar lanças e limpar as presas que conseguirmos com a nossa mega habilidade natural de caçadores. Mas, além disso, também vamos precisar talvez nos defender. Assim ele se torna uma ótima arma corpo a corpo. Um. Mochila. Sim, uma mochila. Ela é o item mais importante e o primeiro que devemos pegar em uma situação como essa. Pois, sem ela, teríamos que carregar tudo nos bolsos e mãos. Assim, prejudicando algo mais importante que qualquer item. Nossa mobilidade. Nossa capacidade de fuga. E ninguém quer ficar para trás, não é? Lembrando que também podemos levar outros itens dentro dela, sem ficar com medo de perdê-los. E você, o que acha? Gostou desta lista ou acha que faltou algo? O que você levaria durante uma fuga? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.